3 ou 4 alunos bons, certo? E decifrem, pode chamar a Alô do código da VINTE que ele ajuda vocês, tá bom? Então vamos lá, cada equipe pode pegar aqui seu tesouro e sua chave Cuidado que a chave tá aí dentro Confira por favor, confira se tem o enigma e a chave Por favor, confira, confira chave e enigma Pronto, me entreguem até 8 horas da noite Até 8 horas da noite Não ganha quem chegar primeiro, é quem me entregar o tesouro Agora tem uma observação Se o cadeado, alguém chegou lá e empurrou o pauzinho Ele falou, mas o cadeado não foi aberto porque tem um pauzinho dentro Ele está lá no cruzeiro, pronto Só um exemplo, tá lá nada não, não tem nada lá não Tarefa número 6 Tarefa número 6 Vamos fazer o seguinte Quando você... Antes de anunciar a tarefa número 6 Eu vou anunciar o resultado das coreografias Nós queremos agradecer a Mel, a Bia, a Jair Arcanjo E a Dinéia por terem colaborado conosco Sigo jogador das tarefas Ou da tarefa, viu? Não, 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 não Oi gente, oi! Oi! Já temos aqui mão do resultado da coreografia apresentada por vocês de no mínimo 20 pessoas só para sentir o drama de vocês sentir também a certeza daquilo que foi apresentado Foi Vufusela! Foi Malacubaco! E Cadence Legendário! Équipe Petró! Agora o hino oficial de vocês a gente vai passar aqui e gostaríamos também de contar com a animação mais ainda de vocês o Sambão já chegou para colaborar também mas agora só o hino oficial a gente segue